Eu não tô aqui pra competir, não tô aqui pra te destruir, não tô aqui pra te julgar Não quero te convencer que eu sou a melhor pra você, cheguei num momento de querer, querer jogar tudo pro alto, não esquecer de você Porque sei que não senti minha falta, pois é difícil de te esquecer, pois diferente de você sinto tua falta Te vejo todos os dias, mas um dia sem olhar pro teu rosto, me sinto em um calabouço Você é importante pra mim, você é especial pra mim, minha cabeça tá meio, meu coração tá tão vazio Escrevo mil letras pra você, às vezes acho você tão frio Você sempre quer ser o certo, diz que eu invento coisas pra gente brigar, mas somente eu sei como aqui dentro tudo está Mas somente eu sei como aqui dentro tudo está Cheguei num momento de querer, querer jogar tudo pro alto, não esquecer de você Porque sei que não sente minha falta, pois é difícil de te esquecer, pois diferente de você Sinto tua falta Pois diferente de você Pois diferente de você Sinto tua falta Pois diferente de você